Música São mais de 90 anos prestando assistência a mulheres cegas. O Sodalício da Sacra Família é uma instituição filantrópica fundada na Tijuca, mas que pelo crescente número de abrigadas, precisou ser expandido para uma chácara em Jacarepaguá. São 33 idosas e cegas que contam com a ajuda e os cuidados das irmãs de Nossa Senhora da Glória de Recife. Cama, comida e carinho são oferecidos diariamente pelos funcionários e voluntários. Aqui eu tenho horas que eu pego um livro, em braile eu leio, quando tem uma escrita para ditar, uma leitura que às vezes eu leio na missa e peço para alguém ditar. Quando tem um texto que eu tenho que narrar também, alguém me dita para eu escrever. Meu dia a dia aqui é muito bonito, primeiro, porque eu gosto muito de rezar. De manhã cedo eu levanto, 5 horas da manhã, tomo banho, me arrumo, arrumo minha cama e ligo a rádio catredal para escutar a oração. Meu tempo é mais em oração. Para rezar pela humanidade, precisa muito de oração, a nossa humanidade é muito sofrida e gosto demais de estar aqui de dentro, aqui de casa, estou aqui há 17 anos, vai fazer, como já lhe disse. E gosto muito, fui muito bem acolhida das irmãs da Glória, já fui diversas vezes lá na casa dela, sou muito bem acolhida desde a Superiora Geral, terminando por todas. É uma rotina só. O principal é o apoio afetivo, porque elas são carentes de afeto. Então, assim, eu procuro sempre demonstrar esse carinho, tudo que eu tenho, esse amor, que eu amo, que eu faço. Eu tenho o maior orgulho de trabalhar nesta casa e para este público. Então, assim, o que eu ofereço de maior para elas e de melhor é o meu carinho, o meu afeto e todo o meu amor. Viver durante anos dentro de um asilo, abandonada pela família, infelizmente é a realidade de muitas idosas do Sodalício. Mas Maria das Dores dos Santos completou 100 anos, uma idade inédita alcançada por uma das abrigadas. E para comemorar, foi preparada uma festa com a ajuda de doações, cada uma na sua cadeirinha, escutando música e esperando para lanchar. Foi assim a tarde das idosas do Sodalício. Hoje, das Dores, está muito debilitada em uma cadeira de rodas. Mas nem sempre foi assim. Olha, Maria das Dores, ela foi muito importante para mim. Quando eu entrei aqui, ela me deu muitas mensagens de conforto. Eu agradeço muito a ela as palavras que ela disse para mim. Quando eu vim para cá, estava em baixo astral. Aí ela disse para mim muitas palavras alegres. E ela falou, Dona Neza, Deus é contigo. Você sempre tem que lembrar dele como seu Deus. Ele é a sua alegria, a sua força. E ela foi muito importante para mim. O lugar conta com doações e trabalhos voluntários para manter o funcionamento de toda a estrutura. Irmã Paula é a diretora do Sodalício e contou um pouco da história do lugar e como as pessoas podem ajudar. O Sodalício nasceu, já na sua origem, sendo ajudado. Eu acho que foi fruto da solidariedade humana. A Maria Cavalcante era deficiente visual. Ela que é a nossa fundadora, a fundadora da instituição. E ela fundou o Sodalício com a ajuda de muitas pessoas que se mobilizaram diante das necessidades da mulher cega há mais de 92 anos atrás. O Sodalício sempre se manteve com doações, com a ajuda das pessoas, principalmente pessoas físicas. E hoje uma das maiores dificuldades nossas, por exemplo, é manter as despesas em dia, as contas em dia, manter a folha de pagamento. Onde tem sido para nós um desafio mensal e diário. Nós temos a ajuda voluntária também. Que se Deus quiser, muito em breve, vamos estar abrindo a nossa casa. E aí contamos com pessoas que vêm e que podem vir para contar história, para conversar, para caminhar. Isso faz um bem incrível. Financeiramente você pode ajudar através da nossa conta bancária, que é no Itaú, agência 0314 e a conta corrente 168, dígito 6. Quem quiser também ajudar via PIX, aí nós temos o CNPJ, é o número do PIX, 34, 044, 255, mil ao contrário, 78. Então são formas de ajuda. E quando não, se quer vir aqui na casa, fazer uma visita, fazer a sua contribuição, sem dúvida, nós somos muito, mas muito gratas por essa contribuição. Hum, 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 para todos vocês. Hum. Hum, 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 hum